Senhor presidente, obrigado por conceder a palavra. A gente peça desculpas, que a princípio eu não iria me pronunciar, mas, diante da ira, talvez seja até nesse momento, melhor não dizer nada, que geralmente os fracassados se encorajam. Mas vamos em frente. Eu acredito que esse seja o momento de talvez a gestão, na pessoa do senhor prefeito, Paulo Augusto Veronese, refletir e, de agora em diante, buscar um diálogo com esta casa, buscar um diálogo com seus apoiadores, com todos aqueles que o elegeram nas eleições de 2020, e não cometer os mesmos erros que cometeu nesses 22 meses de mandato. Então, o resultado que obteve na urna, o candidato que ele apoiou, os candidatos aqui da cidade, mostra o quanto a gestão estava andando na contramão. E nós sabíamos disso. Nós alertamos, nós falamos, todos vocês aqui sempre reclamam, sempre fazem indicação, pouco é atendido, a gente sabe o esforço da administração em trabalhar, mas, simplesmente, a máquina vinha trabalhando a favor do candidato que ontem foi derrotado nas urnas. Então, espero que isso sirva de reflexão. Nós, aqui à Câmara, a nossa colega jurídica, Márcia, sempre diz que somos parte da administração. Essa casa aqui também vota as leis, discute, e quando somos cobrados, nós somos cobrados como se nós fossem secretários de obra, como se nós fossem executores das coisas. Infelizmente, não somos. Nós somos legisladores, somos quem indica, quem legisla e quem faz pelo município. Agora, a parte de executar é a parte do executivo, do prefeito e seu secretariado. Secretariado esse que alguns deles deixaram a pasta, e diga-se de passagem que fez até bem, porque mostrou que o trabalho dele foi insuficiente e não agregou nada para a campanha. Quanto ao secretário de Finanças, eu disse, desde o momento, antes de tomar posse, que o prefeito estava dando a chave do galinheiro para a raposa. Então, não é novidade nenhuma. Nós sabemos aí que, por vir dele, não pode vir nada melhor. Eu não tenho certeza. Eu fiquei sabendo aqui sobre essa informação do vice-prefeito. Acho que, independente das discórdias, as pessoas devem ser respeitadas, como nós devemos ser respeitadas, como eu sempre escuto que secretário desrespeita, não atende vereador. Eu tenho pouco problema com isso, mas ainda semana passada teve um secretário que falou para mim, o senhor excelentíssimo André Arruda Felipe Salles. É esse o nome dele? André Felipe Arruda Salles. Falou, não tem tratativa comigo, Gleinei. Tratativa sua é com o prefeito. Eu me senti muito contente do secretário me passar para o prefeito. Mas eu estávamos lá simplesmente para pedir uma informação. Informação dessa que ele poderia me dar no seu precioso tempo, que é pago com os recursos do cidadão, com aqueles que pedem esclarecimento. Então, nós temos que olhar para frente, nós devemos nos unir, buscar o diálogo. E eu fico muito contente aqui de ver todos vocês com o mesmo propósito, de querer buscar a solução. Eu sempre soube que vocês querem a solução. Mas nós temos que ser mais incisivos em dialogar com o prefeito, dialogar com esse secretariado, esse secretário que nunca pisou nessa casa aqui, convite que nunca faltou. Já vi de algum de vocês disserem que, para fazer alguma coisa, tem que ir lá pedir para o secretário. E nós sabemos que, de certa forma, esse secretário, de certa forma, manda e desmanda, e arma o esquema de mazelas dentro da prefeitura.